Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, eu estava com muita vontade de comer sardinha, sabe? Minha mãe fazia muito sardinha fritinha, sabe? Muito gostoso comer com arroz em branco. E a gente vendia também bastante sardinha frita onde a gente tinha um comércio, né? E bateu aquela vontadezinha de comer. Lógico que as crianças não gostaram da ideia, né? Eles gostam de peixe, mas não gostam de sardinha. Vamos ver se a sardinha não vai ficar gostosa para eles poderem comer? Então, vamos lá. Comprei essa sardinha aqui, ó, 800 gramas e glue. Aí elas vieram desse jeito assim, não, exatamente desse jeito. Eu já tirei as escamas que vêm com escama, algumas vêm com escama. Aí eu limpei tudo, tirei todas e lavei. E algumas vêm meio sujinhas aqui, ó, que eu vou limpar aqui dentro, ó. Vou limpar todas aqui dentro, essa parte de dentro. Por enquanto eu só tirei a escama. E vou deixar o rabinho e aqui também, vou deixar tudo aqui, né? E já volto com vocês para dar uma limpadinha. Então, pessoal, eu tirei a parte de dentro, aquela sujeirinha. E cortei aqui no meio, deixei ela abertinha assim, pessoal, ó. Bem abertinha. É só você pegar a faca e ir cortando aqui, até aqui no meizinho e abrir. Tá? Você faz isso. É que eu tô segurando, ó, dessa vez o celular. Então, você corta e abre ela. Eu vou fazer isso com todas elas. Pessoal, uma coisa que eu percebi, que quando eu corto no meio, dá até pra tirar essa aqui, ó, do meio. Esqueci até o nome disso aqui, gente. Então, dá pra tirar. Se você quiser tirar, dá, ó. Só cortar, então, o rabinho aqui, ó. Se quiser, eu arranca assim, gente. Porque eu fui cortando, ó. Sai toda, vamos dizer, a coluna do peixe. Então, eu vou fazer assim. Eu vou arrancar a coluna do peixe. Não sei se vai dar certo, mas a gente vai ver até o final. E aí você, se der certo, você vai fazer desse jeito. Ok? Então, olha. Eu cortei desse jeito assim, abri ela, arranquei a espinha, né? E alguns eu deixei espinha pra ver como que fica com a espinha, gente. Tá? Eu fiz um teste. Cadê a espinha aqui? Dois mil anos depois... Os peixes ficam congelados, então eles ficam meio que molendo, assim. Fica sempre molendo que até quebra, gente, ó. Tanto tempo, vai saber, né, Doni? Vem de longe essa sardinha. E vai ficando congelada, né? Mas tá bom. O cheirinho não tá ruim. Esse aqui, ó. Esse aqui tá com a... Eu cortei meio torto, mas ele tá com o negócio aqui, ó. Vamos ver o que que vai dar com ele aqui no meio. E agora eu vou temperar... Aqui, gente, que eu arranquei desse. Vou temperar com limão e sal. Tá? E aí você pode até colocar pimenta do reino. Eu também vou colocar só um pouquinho. Olha, eu quis espremer o limão aqui, mas se eu ver que é pouco, eu pego mais limão. Eu não vou colocar vinagre porque vinagre geralmente amolece e ele já tá bem mole, né? Vamos ver. Geralmente, pra fazer escabecha, a gente usa vinagre. Então, eu vou jogar assim, ó. Talvez eu coloque mais e só pique um pouquinho de sal, né? Porque sardinha já é meio salgada, né? Será que é porque sal, sardinha? Aliás, eu nem ouvi o gosto dessa sardinha. É bom não colocar muito sal, porque a sardinha em si, ela já é meio salgadinha, sabe? Então, evite colocar muito sal. Você viu que eu coloquei bem pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho de limão e vou deixar pegando gosto aqui. Na hora de fritar, pessoal, eu vou passar no fubá. Aí, eu vou colocar óleo até cobrir a panela assim. E fritar dos dois lados, bem fritinho. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, pessoal, eu coloquei pimenta do reino, mais um pouquinho de limão. Agora, eu vou mexer e deixar marinando e colocar no tapware e deixar na geladeira. na hora de fritar, eu mostro pra vocês, tá? Pessoal, eu passei o fubá, ó. Peguei um com rabo e sem rabo, ó. E agora tá no óleo. Esse óleo é novo, né? Vou deixar ficar bem fritinho. Esse aqui tem espinha, esse aqui é sem espinha. Vamos ver como vai ficar. Pessoal, olha como que ficou bem fritinho. Aí, meu esposo vai comer e depois vai falar pra vocês como que foi, assim, se tá bem torradinho, se deu pra comer os espinhos. E eu vou fritar os outros e mostro todos pra vocês. Então, pessoal, olha, fritei todos eles. Olha, o espinho ficou bem torradinho. Não ficou com muito sal porque eu coloquei pouquíssimo. Ficou com gostinho muito bom. Pessoal, minha conclusão. Sem espinha, fica bem melhor. Você come sem medo de se engasgar com o espinho, porque o espinho, ele é super mole e você nem sente como se você tivesse comido filé. Mas com criança, tem que ter um certo cuidado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!